Havaí, Juventude, Novo Horizontino e ABC são os dois jogos que encerram essa 29ª rodada da Série B. Vou trazer nesse vídeo uma análise para cada um dos confrontos, informações de onde você pode acompanhar essas duas partidas que são muito importantes, tanto para a parte de cima como para a parte de baixo da tabela. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta, dessa vez para falar desses dois jogos que finalizarão a 29ª rodada da Série B, jogos que podem movimentar bastante tanto a parte de cima como a parte de baixo da tabela. Às 18h30 tem o Havaí na ressacada recebendo o Juventude, o Havaí tentando correr da zona de abaixamento diante de um Juventude que tenta retornar ao G4 da Série B. E às 21h tem no Jorge Ismael de Biasi o Novo Horizontino recebendo a equipe do ABC. Novo Horizontino tentando manter posição no G4 diante de um ABC que está praticamente virtualmente rebaixado, pelo menos tentando pontuar um pouco mais para não ter uma das piores campanhas da Série B. Vou só pedir aqui, antes de trazer inclusive classificação atualizada, trazer uma análise para cada um desses jogos, onde você vai poder assistir essas partidas e também meu palpite para cada uma delas. Vou pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, para você se inscrever no canal se você é novo por aqui. Compartilha esse link porque ajuda demais aqui no crescimento do meu trabalho para chegar a essa próxima meta agora de 1.700 inscritos, 1.800. Isso ajuda demais aqui no meu crescimento. Se você já é inscrito, deixa o joinha para que o vídeo ganhe relevância e outras pessoas possam conhecer também. Mas bora primeiro avaliar esse jogo das 18 horas e 30 minutos. Lá na ressacada tem Havaí e Juventude. Antes, na verdade, bora olhar brevemente a classificação. Estou colocando a classificação inteira aqui, mas vou destacar apenas o G4 e o Z4 e também o Juventude e o Havaí que estão ali fora dessas duas zonas de qualificação ou desqualificação. Olhando primeiro para a parte de cima da tabela, o Vitória segue líder. Vitória, que venceu na 29ª rodada, tem 55 pontos. O Sport também venceu, tem 53. Guarani perdeu para o CRB no Rei Pelé, manteve ali com 50. Inclusive, o Guarani pode sair do G4 nessa rodada. Tem o Novo Horizontino com 48. E aí vem Criciúma e vem o Juventude com 47. Juventude pode entrar no G4. Olhando um pouquinho para a parte de baixo da tabela, o ABC virtualmente rebaixado. O ABC é 16 pontos, uma condição bem delicada na classificação. Ainda tem chance matemática, mas é bem complicada mesmo a vida do ABC. Tem o Londrina ali com 21, Tom Benci com 26, Chapecoense com 28 e 2 pontos acima o Havaí que tem 30. O Havaí não termina essa rodada na zona de rebaixamento, mas pode, na próxima rodada, se tiver dois resultados ruins nessa e na próxima, o Havaí pode sim entrar na zona de rebaixamento novamente. Bora primeiro avaliar esse jogo na ressacada, 18 horas e 30 minutos, essa partida entre Havaí e Juventude, duas equipes com objetivos bem diferentes. É um Havaí que tenta correr dessa zona de rebaixamento, e um Juventude que, dependendo lá do jogo do Novo Horizontino, é um Juventude que pode pular até para a terceira colocação da Série M. No mínimo, Juventude, com uma vitória, entra no G4. Isso porque empata com o número de pontos com o Guarani e consegue, pelo critério do desempate e número de vitórias, ultrapassar o Guarani, a equipe de Campinas. Olhando um pouquinho o Havaí, o Havaí vem de uma derrota para o Vitória, lá no Barradão, por 3x0. Perdeu também para o Inter de Lages, em Santa Catarina, na Copa de Santa Catarina. A última vitória foi contra o Novo Horizontino. Em casa, tem cinco vitórias, três empates e seis derrotas. Olhando um pouco lá para o outro lado, para o time do Thiago Carpini, vem de uma vitória importante sobre o CRB, no Alfredo Jacone, por 3x1. Nos últimos sete jogos, teve apenas uma derrota. Perdeu só para o Atlético-NN, tem outros dois empates e quatro vitórias. Fora de casa, o aproveitamento do Juventude é de sete vitórias, dois empates e cinco derrotas. Olhando um recorte dos últimos dez jogos entre as duas equipes, são cinco vitórias para o Havaí, quatro vitórias para o Juventude e apenas um empate. Detalhe que, nesses últimos dez jogos, nenhum 0x0. Também um outro detalhe, o último jogo na ressacada entre as duas equipes, terminou com uma vitória por 2x1 do Juventude. Olhando aqui os desfalques dos dois lados, o Havaí não vai contar com o Roberto, que está suspenso. Também não vai contar com o Eduardo. O Juventude não vai ter o Nenê, grande problema. Não vai ter o Eric Farias, Romécio, além do Exaporã e do Matheus Vargas, nome que poderia ser um substituto imediato ali para o Nenê. Olhando aqui brevemente a provável escalação das duas equipes, antes de passar lá para o jogo do Jorge Ismael de Biasi, olhando um pouquinho de como deve ir, você já consegue acompanhar na tela como deve ir o Havaí. Deve ir com o Igor no gol, com o Tales, com o Alan Costa, Douglas e Cortez na linha defensiva. Meio de campo com o Felipe Bastos, com o Ellington, Rafael Gava e Nathanael. Ataque com o Poveda e com o Podker. A equipe do Juventude deve ir com o Thiago Couto no gol, Reginaldo na lateral direita, complementando a linha defensiva Danilo Bosa, Zé Marcos e Alan Ruschel. Meio de campo com o Jean Imer, com o Vini Paulista e com o Jadson. Ataque com o Gabriel Tagliari, David e Vitor Andrade. Você vai poder acompanhar esse jogo tanto no Esporte TV como também no Premiere. Também deixo uma sugestão de você acompanhar na rede oficial. É no YouTube, é sem imagem, mas tem narração. Se tem alguns números na tela, também é de graça. Meu palpite para esse confronto é de uma vitória para o Juventude ou de um empate. Não vejo um Havaí conseguindo um grande resultado, muito por conta do outro lado. Muito por conta de como o Havaí vem conseguindo desempenhar bem sobre o comando do Thiago Carpini, mesmo sem o Nenê. A vitória sobre o CRB demonstrou isso muito bem. Passando agora para o outro confronto, 21 horas no Jorge Ismael de Biasi, lá em São Paulo. Tem um novo Horizontino recebendo o ABC. Também com o pronto de apostas. Um novo Horizontino que tenta seguir nessa caminhada rumo à Série A diante de um ABC que tenta, de um ABC que tenta, pelo menos, ter uma campanha nessa reta final um pouco melhor. Pelo menos sair um pouquinho dessa condição de pior ataque, sair um pouquinho, tentar sair da lanterna, o que é muito difícil. Até teve mudança no comando técnico, chegou o Agel, mas ainda assim é um ABC que é muito frágil. Olhando um pouquinho do momento das duas equipes, um novo Horizontino que vende uma goleada sobre o Ceará por 4x1, o que gera um ponto ali de atenção, talvez, que possa gerar alguma esperança para a torcida do ABC, é que nos últimos cinco jogos, o novo Horizontino terminou perdendo pontos para as equipes da parte de baixo da tabela. perdeu para o Havaí e perdeu pontos para o Havaí e perdeu pontos também para a Chapecoense. Olhando o lado do ABC, o ABC vem de uma derrota para o Sport por 1x0. Nos últimos quatro jogos, o ABC só marcou um gol, um ponto absurdo. Mostra o quanto que esse ataque é abaixo. 16 gols marcados em 28 rodadas. E a última vitória foi contra o Havaí lá na rodada 15 da Série B. Foi no dia 1 do mês 7. Tem um bom período aí que a equipe do ABC não consegue vencer. Detalhe é, o novo Horizontino vencendo, chega a terceira colocação. ABC vencendo, mantém-se ali na 20ª posição, mas pelo menos coloca mais três pontos ali dentro da conta. O histórico entre as duas equipes é bem curto, apenas um jogo. Uma vitória para o novo Horizontino, que foi no primeiro turno dessa temporada. Uma vitória simples por 1x0 lá em Natal. Novo Horizontino não tem Ricardinho, não tem Raul Prata, Léo Tocantins e Roberto. ABC não vai contar com o Tony Anderson, com o Fábio Lima, com o Genilson, Alex Silva, Wellington Reis, Romário, o Wellington e o Jefinho. Meu palpite é de vitória para o novo Horizontino. Uma tendência de uma vitória tranquila. Deixa eu passar também aqui as prováveis escalações para essa partida. Também vou pedir para você deixar o seu palpite aqui embaixo desses dois confrontos. Quem você acha que deve levar melhor lá entre Havaí e Juventude e nesse jogo também entre o novo Horizontino e ABC. O novo Horizontino vai com o Jorge no gol, com o César Martins, o Adriano e o líder na zaga. Meio de campo com o Giovani, com o Heverson, com o William Lepo e com o Marlon. Ataque com o Rodolfo, o Ailon e também com o Douglas Bajo. A equipe do ABC deve ir com o Michael no gol, com o Alemão na lateral direita, o Afonso, o Fabrício na zaga. O Jonathan na lateral esquerda. Meio de campo com o Ramon, com o Nathan e com o Matheus Anjos. Ataque com o Paulo Sérgio, Maicon Douglas e Anderson Cordeiro. Você vai poder assistir esse jogo no Sport TV e no Premiere. Também é mais um jogo que vai passar no Sport TV também. Também na rede oficial, da mesma forma que eu comentei anteriormente. Não vai ter imagem, mas tem narração e tem alguns números na tela também. Vou ficando por aqui. Novamente vou pedindo para você se inscrever no canal, para você deixar o joinha aqui embaixo. Isso fortalece demais aqui no meu trabalho a chegar a essa próxima meta aqui de 1.800 inscritos no YouTube. Vou ficando por aqui. Até a próxima.